Há poucos dias do início do ano leitivo, novos professores foram empossados para reforçar a educação na região. A cerimônia ocorreu na tarde desta quarta-feira em Tubarão. São educadores de diferentes disciplinas, como educação física, literatura e biologia. Os profissionais irão atuar em diversas escolas dos municípios de abrangência da SDR. Regina exercia a função em caráter temporário há nove anos. E agora, como efetiva, vai trabalhar na Escola Bernardo Schmitz, em Sangão, como professora de Geografia. Eu passei em várias escolas em Tubarão e região. E agora fui efetivada na Escola Bernardo Schmitz, em Sangão, uma escola maravilhosa. Já trabalhei lá em 2005, 2006. Então, para mim, é um prazer chegar na escola agora e conhecer aquela comunidade que eu já trabalhei lá também. Então, estou muito feliz. A contratação dos novos educadores é referente ao concurso público realizado em 2012. No total, são 79 novos professores na região. Com certeza, isso vem somar para uma melhor qualidade do ensino e para uma melhor educação, então, para os nossos alunos. O ano letivo inicia no dia 13 deste mês, nas escolas da rede pública. Obrigada. Obrigada.